Sua presença não é bendita, não despece, a cita não se cria. Sua presença não é bendita, não despece. E assim, Kim Kataguiri pra mim é o limite, assim, não dá. Mas a gente simplesmente não pode deixar pessoas como Kim Kataguiri entrar na nossa universidade, expressar opinião, porque pessoas que pensam como Kim Kataguiri vão se sentir confortáveis e representadas pra falar o que pensam a respeito de diversos temas. O que o Kim Kataguiri não pode estimar? O que o Kim Kataguiri não pode deixar você na liga? Não podem passar, eles não podem se sentir confortáveis de estar aqui dentro dessa universidade. Eles têm que saber que aqui é puro ódio, não eles têm que ser ódio, tem que ser na língua deles, tem que ser no ódio, porque ou é isso, ou é o desmanche de tudo que a gente luta pra manter. Me deixa muito feliz ver os camaradas comunistas, porque a gente sabe que essa luta é do trabalhador e é por todo o trabalhador, mesmo pelos que não estão lutando do nosso lado nesse momento. Não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Esse deputado federal não quer pessoas negras na universidade, e além disso também a gente sabe que é contra pessoas de periferia e é bom ocupar esses espaços. O fascista que é, além disso, é racista, além disso tem vários posicionamentos que é contra a população negra, contra a população LGBT. Nós viemos aqui no dia de hoje convocar uma mobilização total da faculdade contra a presença de Kim Kataguiri aqui. Nós não iremos aceitar a presença de Kim Kataguiri aqui, não iremos sob nenhuma hipótese. Eu me disponibilizei porque eu acho que é sempre uma oportunidade, principalmente para uma mulher preta. Então é uma oportunidade. Então assim, eu peço que eu tenha também o meu direito de fala. Então assim, a atividade tem que acontecer, eu concordo com tudo o que vocês estão falando. Só que não tem só o Kim aqui. Né? Então, eu acho que é questão de respeito, tá? Se tirar o Kim é o Montes! Se tirar o Kim é o Montes! Peraí só um pouquinho, acontece o quê? A atividade! Acontece o quê? A atividade! Eu quero que a Adriana, e a gente quer solicitar que a Adriana seja a primeira a ter a fala, inicial, porque eu prefiro que se for dar um monte de conversa, porque esse cara... Mas agora nós temos que ter, eu proponho de mim uma trégua, uma trégua para que os palestrantes falem, tanto a Adriana quanto o Kim. Olá! Boa tarde a todos, todas e todos novamente. E é isso, gente. Muito bem. Muito bem. Tem diálogo fascista! Tem diálogo... Vamos lá, pessoal! Não, não, tá bom, tá bom, não tem... Não, não... Aqui é puro ódio, pode. Pessoal, ele é... Vamos lá! Não, o cara paga de defensor de democracia, mas o senhor deputado federal ontem estava postando mensagem atacando Alexandre de Moraes. Que moral o senhor tem para se pagar de democracia? Vamos ouvir, não, querido! Não, não quero ouvir! Não, não, não! Eu vou fazer com a facista! Vamos ouvir! Eu vou fazer com a facista! Da mesma forma... Não, não, não! Não vou falar! A gente não vai permitir que a facista tenha a linguagem de fala em nossa universidade, junto da luta, e os estudantes não votaram. Está vendo? A democracia só vale quando você reconhece seu opostor como legítimo. Quando você não reconhece o opostor como legítimo, Você não é democrata, você é um fascista e não quer respeitar quem diverge de você. Não vai acreditar nas universitarias, assustando-se que a sua presença. Não vai acreditar na sua presença. Amém! 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 A democracia, nesse dia, você deixa em masos que o pauicle. A democracia, nesse dia, você deixa começar a punir cada vez mais. Vão a casa, aqui, vai se perder. A unidade, filho, precisa de você. Vão, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. A passagem. Vem, meu filho, levanta um debate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal, vão para trás, por favor, que eles vão sair. O que é isso? O que é isso? Raindrops have fallen on my head Aplausos Pessoal, vocês acabaram de ver essas cenas absolutamente lamentáveis Eu fui convidado para um debate sobre educação Como presidente da comissão de educação na Unifesp Os membros do centro acadêmico de economia queriam escutar o debate Mas gente de outros camp não quiseram o debate Foram lá nos atacar, literalmente nos agredir No momento em que eu peguei o microfone Primeiro, escutaram pacificamente todo momento A suplente de deputada de esquerda que estava lá para debater comigo A Samia Bonfim que ia debater disse que perdeu o voo e que não pôde comparecer Não sei se é verdade ou se não é verdade Mas o fato é, ficou eu, a suplente de deputada estadual E ela falou por seus 20 minutos tranquilamente Quando eu fui falar, no momento em que eu peguei o microfone Vieram para cima de mim para me agredir, tentaram jogar uma garrafa em cima de mim Eu desviei, deram um soco na cara aqui do Arthur Scar Que estava lá junto com a gente Absolutamente pacífico, sem fazer nenhum tipo de agressão contra ninguém Pelo contrário, eles que estavam provocando E quando eu peguei o microfone, eles vieram para cima para nos agredir E não nos deixar falar Então é contra esse tipo de fascismo vermelho que eu combato Esse tipo de autoritarismo que eu combato E assim, meus amigos, eu já enfrentei Presidente da República Eu já enfrentei Ministro do Supremo Eu já enfrentei PGR Não vai ser meia dúzia de estudante, né? Xexelento de DCE Que vai me amedrontar, né? Gente que claramente não estuda Gente assim que visivelmente não tem a menor preocupação com os próprios estudos Está mais preocupado em interditar o debate à lei Porque se o sujeito não aceita a democracia Se o sujeito não aceita o debate É um sujeito que não vai para lugar nenhum na vida É um sujeito que não estuda É um sujeito que não se aprofunda Que não tem interesse em escutar quem diverge dele Se você não escuta quem diverge de você Você nunca vai desenvolver a sua cabeça Você nunca vai se formar a contento De você se tornar um cidadão atuante para fora Para a sociedade, né? Democracia pressupõe Eu reconhecer o meu interlocutor como legítimo Assim como eu reconheci a suplente de deputada Que estava lá para debater Como uma pessoa legítima para debater comigo Ela me reconheceu como uma pessoa legítima para debater com ela Mas infelizmente Uma militância violenta Criminosa Não quis deixar que a gente fizesse esse debate, né Arthur? Exatamente Tentaram, assim que o Kim começou a falar Tentaram agredir o Kim Tentaram ir para cima do Kim Eu estava lá, defendi Não deixei as pessoas se aproximarem do Kim Fiquei ali fazendo um cordão E o pessoal falava Cala a boca, não vai falar E eu questionava Por que todo mundo aqui está querendo o debate? Vocês, uma minoria, não quer o debate? E aí me agrediram Me deram um baita de um socão aqui Jogaram garrafa Pegaram meu celular Está tudo aí filmado E isso é totalmente antidemocrático E exatamente o que eles pregam Que o Kim faz Que não faz Eles estavam fazendo ali Eles estavam tendo uma atitude Verdadeiramente fascistas Contra nós Contra o Kim Kataguiri Aqui é muito ódio